Fútil foi de um especial com o burro. Não, sai, sai, sai! Uou! Ué! Jogo travou! Meus amigos, sejam bem-vindos para mais um episódio da série Nostáldica, Vigilante 82. E vamos lá, dar continuidade ao modo história do primeiro vagabundo, o astronauta Bob. No primeiro episódio passamos bastante coisa em Arizona, Califórnia, Alaska, Minnesota e agora estamos em Utah. Bora ver qual é que é de Utah. Eita, agora deu cagada, hein? Brabo com as coisas que aconteceram? Bom, quem assistiu o episódio anterior sabe o que aconteceu aqui. O Bob mordeu a orelha de um dos instrutores e saiu correndo. Na fuga, ele roubou o Moon Tracker. Olha aí, acho que foi assim, tá contando a historinha de como ele conseguiu o Moon Tracker, bem interessante. Roubou o Moon Tracker e desde então ele está sendo procurado. Embora o Bob seja um criminoso, suas ações podem ser bastante confusas às vezes. Ai, rapaz, esses vagabundos são vagabundos mesmo, hein? Ai, galera, esse aqui é muito engraçado, mano. Esses vagabundos, viu? Bom, temos que coletar e distribuir as maletas aí e temos que praticar esportes. Sim, praticar esportes. Quebrar os recordes da bagaceira aqui. Então, vamos lá. Espera, vamos lá. São três inimigos simultâneos, tá? Pouco mais difícil aqui. Então, vamos tentar fazer uma limpinha, tentar destruir... Ai, meu Deus do céu. O Bug tá aqui? Ah, ele vai ser o primeiro, então. O Bug vai ser o primeiro, fera. Já era, morreu, morreu. Esse já foi. Já foi, fera, já foi! Já foi, amigão! Nossa, ele é muito chato, o Bug. Bom, um já foi. Vamos tentar destruir o outro agora? Quem tá aqui perto? Tá no buraco? Ah, tomou. Eita, 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 eita! Oh! Pera aí! Bom, pelo menos não saiu da minha cola, né? Dá mais um. Ai, boa. Vamos lá fazer nossas missões. Nossas brincadeirinhas gostosas. Vamos lá. Então, vamos começar por aqui. Tem que passar no vermelho, né? Ih, rapaz. Ih, já deu ruim aqui. Pera aí. Não, 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 não. Pera aí, calma, calma. Fiz errado. Tem que passar por fora do vermelho? Não lembro como que faz aqui. Tô com pouca vida, cara. Pera aí, pessoal. Pera aí, calma aí, calma aí. Vamos de novo. Vamos lá. Nossa, que cagada. Faz tempo que eu não ando aqui. Por fora do vermelho? Não. É no meio? Então, acho que é no meio, né? É no meio, entre o vermelho e o azul. Vamos burro. Pera aí. Giner. Esqueci a bagaça. Aí. Pera aí. Ué. Ué. Oxi. Agora deu, hein? Pera aí. Vamos lá, de novo. Fazer alguma coisa errada. Ué. Passei, passei. Como que eu passei isso aqui? Subi não foi. Não entendi mais nada. Pera aí. Tem o vermelho ali. Aí, foi. Tá indo. Agora vai. Aê. Opa. Vai passando, vai tendo. Vai caindo ferramentas, munições. Ó, especial. Pronto. Um a menos. Eita, cagada, viu? Meio bugado, mas foi, pessoal. Tava meio perdido ali pra começar. Bom. Aproveitar que o Nói tá aqui embaixo. Vamos pegar o busão no especial, então. Tá aqui pertinho mesmo. É algo fácil. Ih, merda. Caiu o especial aqui agora. Vem cá. Oxi. Vem cá. Vem, vem você aqui, então. Vem você. Pera aí, pera aí. Deixa eu entregar essa manhetinha. USB o quê, rapaz? USB, USB. Tato lugar lá. Pega a manhetinha aqui. Pega essa menina aí. Pega essa menina aí. Não, sai, sai, sai. Uou. Mano, combei ela, mano. Eu pensei que o... Que o combo do Skyhammer ia cair em cima de mim. Ainda bem que não caiu, né? Caiu mais perto dela ali. Bugue eu fui. Bom, só tem um busão agora? Ok. Agora um adversário só vai ser mais fácil, pessoal. Vamos pegar as maletinhas aqui. Faltam duas maletas para pegar. Acho que tem mais maletas aqui em cima do alojamento, né? Deixa eu ver aqui. Nossa. Pneu original. Não tem especial. Não tem maleta, tem especial. Não, acho que tem... Acho que eu vi uma maleta ali. Vamos ter certeza aqui. Não, não tinha maleta mesmo. Ok. Vamos aqui, então, nesse brinquedinho aqui. Vamos lá. Vamos lá em cima agora. Partiu. 16 viciais. Meu Deus. Esse aqui é mais fácil, né? Esse aqui é bem mais fácil. Vamos lá, então. Isso aqui é só escorregar. Partiu. Maletinha. Ai, pega a maleta, bosta. Não deu. Ai. Pera aí. Ai, peguei. Ai, meu Deus. Vai. Esse foi top, hein? Vamos nessa, então, descarregar aqui a maleta. Beleza. Falta só uma maletinha. Tem uma maleta lá em cima. Você vê que conforme você vai completando os estágios aí do brinquedo, do escorrega, vai aparecendo munições, né? Pera aí que tem... É lá do outro lado. Se eu for escorregando, não vou conseguir pegar. Ô, merda. Ai, não dá pra pegar. Ô, meu Deus. Sai daqui. Agora não sai mais daqui. Ô, ô. Ah. Vai. Ó o busão escorregando aí. Busão escorregou. Vamos ter que ir lá do outro lado. Pegar a maleta. Pera aí. Aê. Prontinho aqui. Ué. Ué. O jogo travou. Como assim? Maluco. Véi. O jogo travou. Aqui, mano. Como assim? Aí. Fomos surpreendidos novamente. Deixa eu ver se... Pronto, pessoal. Já voltamos onde eu estava, tá? O jogo destravou aqui. Vou até salvar aqui agora. Agora vou pegar o especialzinho. Legal quando você termina, né? Ou quando você escorrega aqui no escorrega. E vem se consegue completar as etapas. Aparece um monte de especial pra você aqui. Agora sumiu, né? Demorei pra pegar, mas parece. Agora que nós já completamos três brinquedinhos. Dois brinquedos. Falta um. Que é o... Enfim, a rampa que tem aqui em cima, né? Vamos lá, então. Subir por aqui. E cair na rampa. Eita! Tapotei, gente, rapaz. Dessa vez, o único adversário que tem ali é a Isbe. Eu esqueci o nome dela. Vamos pra cá. Acelera, amigo. Vamos. Acelera. Força. Isso. Ah, eu também já entreguei as maretinhas, tá bom? Vamos lá. Aê! Tem que ter, né? Bora! Ixi, bugou tudo. Pronto. Objetivo B completo. Agora partiu o bagaça geral. Cadê ela? Isso. Vem cá, vem. Vem de frente. Isso. Vem de frente. Pronto. Pronto. Já era. Combada. Combada. Bora pro próximo. Lusiana. Nossa, Lusiana. O povo fala que Lusiana é difícil. Ah, é difícil mesmo, hein? Vamos lá. Meu, eu falo pra vocês que esses vagabundos tá só pra azucinar. Olha isso aí. Em Lusiana, o Bob encontra um lixeiro. E o lixeiro tenta arrancar suas placas solares. O lixeiro tenta distrair Bob com um cacho de banana deliciosas. Mas banana não é laranja pra ser deliciosa. E aí, quando o lixeiro se distrai, o astronauta dá uma surra nele. Pelo amor de Deus. Essa é isso. Galera, é isso aí. É a historinha dos vagabundos. Vamos nessa. Ó, vocês estão vendo que tem um... Tá aparecendo ali o crocodilinho, então. Se liga só. O que nós vamos ter que fazer com esse crocodilo? Pessoal, localizar seis bombas. Botar a armadilha no crocodilo e destruir todo mundo. É pra acabar um negócio desse, né? Não, não. Pra acabar. Três adversários. Primeiro, vamos eliminar dois? Vamos eliminar dois adversários pra ficar mais fácil pra nós aqui trabalhar. Beleza? Porque não vai ser muito fácil botar o crocodilo pra dormir. Tá bom? Não vai ser não, tá? Tá bom, tô sendo fuzilado aqui. Já vem que tá aqui, cara. Toco especial? Quem que é? Tsunami? Pega ela, pega ela. Tsunami é arisca. Pegamos uma bomba. Vai pra lá. Olha a safada. Safada pegou a minha munição que eu ia pegar? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ela pegou a minha munição. Pegou a bomba agora. Já era, pera. Já era. Sai, 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 sai. O que? O que? Objetivo B completo? Como assim? Ué? Ah! 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 Veio! Ali, ó. Sumiu. Mano! Peraí que eu tô morrendo aqui. Morre não. Vai, 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 vai. Vamos atrás de vida. Vamos atrás de vida. Um pauzinho só. Ali, ali, ali. Cara, muita sorte. Ou não, né? Não sei. Muita sorte. O objetivo mais difícil nós conseguimos. Peraí que eu tô sendo fuzilado ainda. Peraí, vamos atrás de vida. Cara, não sei como. Acho que o jacaré deve estar andando ali. Deve ter andado pelo... Pelo mar, pelo riozinho ali. Deve ter caído numa trape sozinho. Sozinho. Vamos pra nós. Agora só o objetivo A, que é bem chato também, tá? É bastante chato o objetivo A. Coletar seis bombas e entregá-las. Mas o jacaré já foi pro brejo. Maravilha. Tipo assim, literalmente, né? Literalmente pro brejo. Vamos nos reerguer agora. Coletar as vidazinhas. Pra ficar tranquilo. Um adversário já foi. Coletar essas bombas. Coletar as bombas aqui nesse... Nesse mapa é sempre chato, né, cara? É sempre chato. Vou te contar, viu? Coletamos quatro. Deve ter mais aqui, ó. A Tsunami tava com uma bomba. Cara, estamos com quinze especial, véi. Bastante especial, hein? Opa, tem alguém aqui. Palomino. Bagaça, bagaça, bagaça. Ele tá com especial, hein? Ele tá com especial. Cuidado com ele. Ok, opa. Tem uma vida ali, beleza. Será que tem mais bomba no chão? Jacaré tá ali. Opa. Alguém, cara. Especial do astronauta é muito bom. Detalhe, pessoal. Aqui, eu não preciso atenção, mas, ó. Nós precisamos só acoletar as bombas, tá? Não precisamos entregar. Então, vamos lá. Aqui já era. Olha só quem tava com uma bomba aqui. Safado. Safado. Cara, só falta uma bombinha. Uma. Vamos ter que alagar tudo mesmo pra pegar uma bombinha. Será que não tá com palomino? Não, 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 não. Não vem aqui, não. Deu bom, mas sai daí, sai daí, sai daí. Ih, vai alagar tudo agora, hein? Corre. Pega o jet ski que vai alagar tudo. Uh, peguei a tempo, hein? Bora, pessoal. Vamos, rapaz. Vamos passar por aqui. Eu sei que tem uma bombinha por aqui. Vamos encontrar ela antes que a água baixe. Já achamos. Pronto. Binotto. Agora é só destruir o nosso querido amigo, Palomino. E acabou a missão. Palomino. Pesudinho. Alá, 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 alá. Alá, 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 velho. Fundou. Coitado, fundou. Vai sair aqui, velho. Vai sair lá do outro lado. Putz, perdi o especial. Que burro. Calma, para de pé. Isso, velho. Vem. Agora, lá do outro lado, agora. Vai tá sacanagem. Eita. Meu Deus. Quase morrendo aqui. Passei de uma mina ali. Destruidora. Hum, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom. Vai, destrua o Palomino. Vai. Cai bem em cima dele. Nós. Cadê o bicho? Onde ele renasceu? Sumiu. Vaporou. É, pessoal. Agora faltam duas missões. E olha, as duas últimas. Pensilvânia e depois Flórida. Nossa. Essas duas missões vão dar trabalho. Quatro adversários simultâneos. Vai ser complicado. Então, vamos deixar para o próximo episódio. Aí, nós já finalizaremos com o Astronauta Bob. Vamos dar uma olhadinha para ver como que ele ficou? Vamos lá, que nós andamos coletando mais alguns pontos, né? Vamos ver como que o bicho ficou. O Astronauta Bob modificado, né? Transformado, fica bem esquisito, viu? Acho que eu prefiro ele à versão original. Aí, ó. Ganhou uma... Hum, roll cage ali. Uma grade de proteção, né? Porque nós conseguimos aí 60 pontos de resistência. Então, o bicho está mais resistente agora. Beleza. É isso aí. Galera, então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. A historinha meio nada a ver do vagabundo Astronauta. E nos veremos no próximo episódio, com a finalização do modo história dele. Pessoal, não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like para fortalecer. Um abraço e fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho